Podcast Histórias que a PUC conta. Esta produção reúne algumas das muitas pessoas que construíram e seguem construindo a história da PUC Paraná. Cada uma delas abre uma porta para que você entre em nossa universidade e conheça um pouco mais da vida e dos projetos que pulsam dentro dela. PUC Paraná, 65 anos. PUC Paraná, 65 anos. Por gente que faz a história da PUC Paraná. Nós estamos hoje aqui no segundo andar da biblioteca do campus Curitiba. Gravando esse podcast hoje também em vídeo, pois o nosso convidado aí é especial. Estamos na Biblioteca Central, onde é o coração de todo o conhecimento da universidade. Rodeados por livros, por periódicos e também por diversas histórias. Nós estamos juntos dos estudantes. Então, aqui nós vamos ter talvez alguns alunos aí passando, lendo, fazendo seus trabalhos. Então, caso vocês escutem algum barulho que pareça estranho, tenha certeza que a vida universitária aí é acontecendo. Eu sou Suiane Tolentino de Souza, sou jornalista, sou professora da instituição e hoje o nosso convidado é o irmão Rogério Renato Mateucci, que assumiu a reitoria da universidade no ano de 2022. E vai contar um pouquinho da sua história para a gente ao longo desse mandato e como já foi a sua contribuição anterior também para a universidade. Irmão, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. É um prazer e uma honra enorme estar aqui para contar um pouco da minha atuação nessa missão que eu tenho. Eu gosto de dizer sempre que esse lugar que nós ocupamos é um lugar de missão, não é um cargo. Aqui na PUC a gente pensa que o nosso trabalho é para além de uma função, é uma missão. Então, hoje, como reitor da universidade, conversar um pouco com você, professora Suiane, eu agradeço muito. Obrigada. É uma honra e um prazer. Irmão, o senhor ficou bastante tempo estudando fora do Brasil em 2012 e ao retornar o senhor assumiu um cargo de direção e administração na PUC. Quais foram as suas primeiras impressões quando o senhor colocou os pés aqui na instituição? Eu cheguei em 2012, vindo dos Estados Unidos e assumi naquele ano a diretoria de identidade. E ao assumir a diretoria de identidade, começar a tomar contato com essa universidade, o que mais me impressionou foi a característica marcante da identidade desta universidade. da força, da identidade, da identificação dos nossos professores, estudantes, da nossa comunidade com aquilo que a PUC do Paraná propõe na vivência dos seus valores. Eu acho que essa foi uma marca que ficou em The Level no meu coração, ficou marcado para mim. E ali comecei a atuar para potencializar ainda mais, estabelecer ainda mais vínculos com os professores e estudantes, pensando na nossa identidade. E de que forma o senhor acha que esses outros cargos, a própria identidade, pensando na forma como o senhor coloca mesmo, que quando a gente está na instituição, a gente tem uma missão, de que forma esses cargos contribuíram para a sua missão que o senhor assume hoje, que é a da reitoria? Pois é, eu passei pela área de identidade, eu fiquei de 2012 a 2016 na identidade, até o final do ano de 2016, como diretor de identidade, entendendo um pouco todos esses processos que acontecem na questão de formação da nossa identidade. Então, um pouco de identidade, uma marca na nossa casa, os professores falavam muito, né? Então, trabalhar com eles a partir desses conteúdos, né? Que são tão específicos da nossa missão e tão únicos para nós, né? Depois da área de identidade, ali 4 para 5 anos, no segundo mandato do professor Valdemiro, eu fui convidado para assumir a pró-reitoria que se chamava pró-reitoria de extensão, né? Pró-reitoria comunitária. Naquele momento em que a gente assume num processo de reorganização também, e isso é tão dinâmico e tão necessário, né? Para a gente responder aos desafios da nossa instituição e da educação, a gente faz uma reformulação e propõe não só um nome novo para a área de identidade, né? Para essa pró-reitoria que passou a se chamar desde então pró-reitoria de identidade, missão e extensão. Não é só um nome, né? Não era só uma mudança de nome, era também de trazer e carregar ainda mais essa identidade da nossa casa para o trabalho da pró-reitoria. Fiquei 4 anos também na pró-reitoria de identidade, missão e extensão da universidade, até então chegar aqui, né? Depois de um processo que eu gosto de dizer, de discernimento, né? De um processo de escolha, de discernimento, de entender como eu poderia ajudar e contribuir e viver essa missão como reitor, depois desse processo então eu assumo como reitor da universidade, entendo, né? Que a minha posição, que a minha missão aqui é favorecer ainda mais, né? O crescimento da nossa casa a partir da sua missão e da sua identidade. Nesse sentido, a gente observa na sua própria gestão, até por ter passado por outros setores da instituição, uma maneira própria aí de gerir, em que a universidade, ela tem uma característica muito de atendimento à comunidade. Como que o senhor estabelece isso? Como que isso vai acontecendo ao longo da sua passagem aqui da sua história pela universidade? Eu creio que isso faz um pouco parte da vocação que eu escolhi para a minha vida. Eu sou irmão marista, né? Então viver essa relação com a comunidade é parte integrante da nossa missão de irmãos, né? A gente não se entende como vocacionado uma pessoa isolada num escritório, fechada atrás de uma burocracia, né? De papéis, papéis. A gente se entende como uma pessoa de relação, né? De convívio, né? De estabelecimento de vínculos, né? Então desde que eu assumi lá atrás, em 2012, a área de identidade, a gente foi crescendo numa relação primeiro com essa comunidade aqui em torno da nossa universidade, né? Dessa comunidade tão querida para nós da Vila Torres, né? A gente iniciou um programa que está aí em pé até hoje chamado Programa Vizinhança. Naqueles anos também da área ali da identidade, nós tivemos um trabalho muito bonito e muito transformador e para mim muito marcante, pessoalmente para mim, que foi na Penitenciária Feminina de Piracuara, né? Tivemos ali um trabalho tão lindo durante cinco anos com as mulheres detentas na Penitenciária. Então eu entendo que é um pouco expressão da nossa missão de irmãos, da nossa missão de vocacionado, né? Para a educação. Somos uma congregação vocacionada para trabalhar com a educação. Então esse estabelecer vínculo, vínculos para além desse espaço de trabalho nosso, abrindo, né? Para pensar nossa relação com a comunidade é um pouco uma resposta vocacional, né? Que a gente dá nesse trabalho com diversas atuações, né? É Penitenciária Feminina de Piracuara durante cinco anos, depois mais perto aqui da gente, o Programa Vizinhança, numa relação tão boa, tão propositiva, tão próxima com a nossa comunidade e outros programas de extensão da universidade. O seu mandato, ele começou em 2022. Então o senhor assumiu essa função, né? Essa missão no momento de retomada das atividades presenciais após a pandemia. Como foi essa conciliação? Como que foi essa retomada? Porque 2020 a gente ficou praticamente trabalhando no remoto. 21, no final do ano, a gente começou a voltar. Mas foi em 22 que a gente realmente voltou. E a gente teve que ter toda uma preparação para isso. Como que foi essa conciliação desse momento? Interessante que eu acho que a preparação se deu mesmo ao longo da pandemia. A universidade foi capaz de se organizar nesse período da pandemia e não deixar nenhuma atividade desassistida. A gente encontrou caminhos. Nossa, eu me lembro das discussões que a gente fazia na área de identidade. Como que a gente poderia promover ações de identidade de uma forma que o tempo da pandemia permitia, que era remoto. Então a gente criou festival de inverno, semana literária. Trouxemos gente, pessoas para fazer shows online, tanto para estudantes quanto para alunos. Eu me lembro de um, a gente tem o nosso área cultural, então fazendo coisas tão interessantes, revele seu talento, nós fizemos o revele seu talento de forma remota. Então a universidade durante a pandemia não parou. Ela continuou. Se reinventou, né? Se reinventou, exatamente. Essa é a palavra, se reinventou. Com essa capacidade de buscar inovação, mesmo num tempo restritivo. A pandemia foi um período que nos deu essa possibilidade de a gente voltar. Em 2022, quando eu retomo, quando eu assumo, na verdade, como reitor, com muita energia, com uma disposição muito bonita do reencontro. Eu me lembro o dia que nós fizemos a acolhida aos estudantes novos, ali no estacionamento em frente ao prédio da reitoria, o prédio administrativo. Então ali, o estacionamento cheio dos alunos querendo um retorno. Eu acho que essa energia foi, ao longo do período da pandemia, sendo preparada. Então foi bem bonito. Eu acredito que nós demos uma resposta durante a pandemia, que era possível naquele momento, mas uma resposta de muita qualidade, de muito compromisso. E quando a gente retorna, de novo, uma resposta com essa força dos 65 anos da nossa universidade. E teve um outro momento, que eu acho que é bem importante a gente comentar um pouquinho, eu gostaria que o senhor falasse, a respeito desse acolhimento que a gente teve com os estudantes também, com o próprio PUC-ACOLI, que era o nosso antigo CEAP. Como que a gente se preparou para acolher esses estudantes nesse sentido? Porque a gente teve muitas perdas durante esse período. Então foi um momento de retomada que a gente estava muito sensibilizado para essa volta. A pandemia também trouxe as suas situações que a gente precisa olhar ainda hoje com muita atenção e carinho. E a universidade buscou uma forma de responder aquilo que esse tempo provocou em nós, na nossa sociedade. Então as questões de saúde mental. A PUC percebeu que precisava dar uma resposta para esse novo tempo que veio depois da pandemia. E a gente reorganiza toda uma área, uma grande área, criando com muito carinho o que a gente chama de PUC-ACOLI. E nessa palavra, o que ela significa não é só um nome mais forte, mas é um nome pensado com intencionalidade. A PUC quer ser um espaço de acolhida, um espaço de segurança, um espaço de boas relações para os nossos estudantes. Um espaço onde a gente vive realmente um espírito de comunidade. Eu gosto sempre de dizer que nós somos uma comunidade universitária. E para que isso aconteça, a gente precisa estabelecer bases para que essa comunidade esteja bem colocada. Então o PUC-ACOLI é essa reestruturação, uma das reestruturações que a PUC faz para responder aos novos tempos que vieram depois da pandemia. Irmão, nos 65 anos de história da PUC-Paraná, nós já tivemos cinco reitores que passaram por aqui. O Dom Jerônimo, depois a gente teve o Oswaldo Arnes, o professor Euro Brandão, o irmão Clementivo Juliato, o professor Valdemiro e agora o senhor. O que desses seus antecessores o senhor quer manter na sua gestão e o que o senhor traz aí de novo também na sua gestão como reitor? Antes de responder, só uma observação. Quando a gente assume como reitor, a beca, a roupa de reitor tem todo um significado. E a gente escolhe alguns significados que vão nessa roupa do reitor, nessa beca. No pelerine, que é aquela capa branca que se coloca por cima da beca, no meu pelerine, tem cinco botões. Três, três de um lado e dois do outro. E esses botões são a lembrança dos cinco reitores que me antecederam. Para mim, essa lembrança é de que a universidade tem uma história, que cada um ao seu tempo respondeu aos desafios da história daquele momento. Então, o que eu gostaria de manter é essa disposição de servir a comunidade. Todos eles me mostraram, ao olhar para esses 65 anos da história da nossa universidade, me mostraram essa disposição de trabalhar em vista da instituição. Um trabalho em disposição de fazer o melhor para esta casa. Eu acho que isso eu gostaria de manter, esse vínculo com a nossa história. Mas a história também é dinâmica e a gente precisa estar atento aos novos tempos, aos sinais que os novos tempos nos propõem. Então, esse olhar para o futuro também, de perspectiva, quais são as respostas que a gente precisa buscar hoje para que a universidade esteja vinculada ao seu tempo, porque senão a gente se torna anacrônico. E uma instituição educacional anacrônica, ela não está prestando o seu serviço. Uma instituição educacional precisa ter esse vínculo com o seu tempo, com uma capacidade de responder aos desafios do futuro. Então, a gente tem feito várias mudanças, mudanças nas matrizes curriculares, para que isso seja, que a matriz curricular seja uma resposta para a formação profissional e técnica dos nossos estudantes adequadas ao seu tempo. Mudanças na nossa gestão, na forma da gente responder, enquanto governança mesmo, para que a gente posicione a universidade com respostas ágeis. As mudanças hoje, a gente tem visto o quão age é a nossa sociedade. E a universidade não pode ficar aquém disso. Então, uma governança mais ágil, uma governança em que todos tenham um lugar, que possam trazer as suas contribuições menos hierárquicas. Esse olhar para o futuro e essa resposta também é uma preocupação minha, de uma atenção, e minha junto com toda a gestão, com toda a reitoria, vice-reitor, pró-reitores, diretores e, claro, professores ali vinculados com seus estudantes em sala de aula. Irmão, como essa confluência é importante, essa comunidade acadêmica que a gente vivencia aí no nosso dia a dia, e como esse crescimento, essa mudança, essa leitura de contextos e até mesmo fazer esse olhar para o futuro é importante para nós como universidade. E nesse sentido, eu destaco aqui algo novo que o senhor traz na sua gestão, como o senhor coloca, junto com pró-reitores, junto com toda essa comunidade, que são os princípios da cultura organizacional. E que um deles fala exatamente sobre essa governança horizontalizada. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente quais são esses princípios dessa cultura organizacional, o que muda, porque quando a gente tem esse estabelecer, assim, de novos princípios, de uma nova cultura, nos dá a ideia de para onde a gente está indo, né? Exatamente. Nós nos organizávamos com a reunião semanal, por exemplo, num aspecto bem prático da reitoria. Era o reitor, o vice-reitor, os pró-reitores, tratando dos temas da universidade, fazendo as proposições, as deliberações. De certa forma, trazíamos, claro, as áreas da universidade para as apresentações e ali com as áreas a gente fazia os encaminhamentos. Hoje, desde 2022, a gente criou o que chamamos de círculo de governança, que se amplia muito mais para além desse núcleo da reitoria, pró-reitorias, com todos os decanos e diretores da universidade. E é interessante que o círculo de governança, a gente traz o tema que precisa ser encaminhado, deliberado, todo mundo tem uma palavra a ser colocada, aliás, há oportunidade que todos possam se posicionar, né? E aí a gente faz o encaminhamento. E uma das coisas importantes que no círculo de governança acontece, se alguém tem uma pergunta, um esclarecimento ou uma objeção a fazer, precisa fazer para que a gente encontre o caminho do direcionamento em um consenso. Não é uma votação, então somos dez pessoas, olha, quem é de acordo com esta ideia? Levante a mão. Há oito, são de acordo com esta ideia? Então, vamos. Não. A gente busca criar consensos para fazer o encaminhamento da universidade. Parece uma coisa pequena, pode parecer algo simples, mas não é. Gerar consensos gera maior vínculo, gera um engajamento muito maior. E círculo de governança não está só para esse núcleo de reitor, vice-reitor, pró-reitores e decanos. Também nas áreas, né? Quando tem uma situação numa determinada área no marketing, então se cria em torno daquela situação, daquele problema, daquele desafio, vamos dizer assim, um círculo de governança. Em que as pessoas daquela área decidem, criam consenso e fazem o encaminhamento. Isso está relacionado também ao princípio que nós temos ali da liberdade com responsabilidade, né? E do experimentar, do se adaptar a esse novo contexto, né? Exatamente. Hoje a gente precisa trazer cada vez mais as percepções das pontas, né? As percepções das pessoas que estão interagindo nas pontas, trazer isso para dentro, dar a oportunidade que as pessoas possam testar, né? Que elas possam pensar como uma ideia pode ser implementada com essa responsabilidade que todos fazemos parte dessa história, desta casa e somos compromissados, engajados com o bem desta casa. Então isso tem mudado bastante. Eu acho que tem sido uma resposta para os tempos atuais, né? Na organização e na governança da universidade. Eu acho que é muito interessante uma observação, assim, que eu faço, que quando isso está na governança da universidade, e como o senhor fala, também tem muito, está muito relacionado, assim, a não ter o erro, né? Mas o se adaptar a novas situações. E eu acredito que a forma como nós, como educadores, estamos trabalhando hoje no processo formativo dos nossos estudantes, de aprender, reaprender, aprender de novo, também vem passando por aí. Também na governança precisa ser por esse caminho. Aprender com os erros, eu acho que nos projeta para passos ainda mais consistentes, melhores, né? Então o erro é tratado de uma forma em que ele é motivo de aprendizagem, né? Também isso na governança, como é no processo de ensino-aprendizagem. Irmão, o senhor possui mestrado, doutorado, que o senhor cursou fora do país, em Nova York. Então o senhor teve aí uma experiência internacional. E hoje, um dos pontos fortes da nossa universidade é justamente isso, a internacionalização. Como que o senhor, que passou por esse processo, né? Vê essas possibilidades que os nossos alunos também têm, que a gente está trazendo para os nossos alunos no seu processo de formação? Pois é, abrir-se para o mundo, né? Pensar em cidadãos globais, estudantes que sejam capazes de interagir com as diferentes culturas, seja em nível internacional, mas seja também mais próximo da gente, né? Essa relação com o diferente é tão importante e nos forma. Eu vivi alguns anos em Nova York, ali tive a oportunidade de interagir. Muitos dos meus colegas, enquanto eu estudava, eram asiáticos, né? E aprendi tanto com eles. Algumas coisas que... Depois, quando eu cheguei aqui, até assumi alguns daqueles comportamentos na relação com eles, porque me ensinaram e me fizeram durante aquele período. E eu acho que eu carrego um pouco dessa interação que eu tive com uma cultura tão diferente da nossa. Uma coisa que eu achava, acho bastante bonito na cultura deles, que eu aprendi, né? Por exemplo, quando um dos meus colegas, de vários colegas coreanos, sul-coreanos, asiáticos, japoneses, Um colega, ele nunca estende um papel, um pacote, um livro pra você de uma maneira que não seja pensada. Ele vai estender o papel de uma maneira tão educada assim, dessa forma. Nunca faz assim de qualquer jeito, sabe? Há uma intencionalidade na cultura oriental que me ensinou muito. Proporcionar aos nossos alunos, hoje, esse vínculo com instituições internacionais. Nós somos uma universidade reconhecidamente internacional. Temos um programa que é muito consistente numa relação com a Universidade de Kent, nos Estados Unidos. É promover esse aspecto de uma relação com o outro que me ensina. Esse é o compromisso da universidade quando tem promovido esses vínculos internacionais. E hoje nós temos, eu creio que quase 40... Convênios de dupla de formação. Esse é o número de convênios com outras universidades. E não é fácil estabelecer esses convênios. Porque exige uma atenção à legislação local do nosso país, do outro país. Então, esse vínculo com várias universidades no mundo inteiro faz com que a gente se posicione como essa universidade que promove a cidadania global para uma transformação global de gente boa aí pelo mundo afora. Pegando esse ganso de gente boa, aqui na PUC Paraná, a gente é conhecido justamente por ser uma instituição que tem prioridades muito além do meio acadêmico, desse estudo instrucional, desse estudo tecnicista, que valoriza muito o caráter do nosso estudante, inclusive com o diploma de gente boa. De onde vem a importância dos alunos serem profissionais capacitados na sua área de conhecimento, mas que também tenham esses valores pessoais? É interessante lembrar desse termo que condensa a nossa missão, gente boa. O antigo reitor desta casa, que é uma marca na nossa história também, o irmão Clemente Ivo Juliato, é que cunhou, que a gente precisa formar não só profissionais competentes, com tudo aquilo que a técnica pode trazer para a formação deles. É preciso formar também o outro aspecto da nossa vida social, que é a interação positiva com o outro, que a gente traduz como gente boa. Nós desenvolvemos um projeto de pesquisa que a gente tem aplicado ano após ano, desde já no quarto ano, com os alunos que saem da nossa casa, aqueles que estão se formando, numa pesquisa que tenta olhar o impacto daquilo que nós fazemos nos projetos de formação integral da universidade, realmente transformam a vida dos nossos estudantes, o esforço que nós colocamos, o investimento nessa formação integral, tem impacto para os nossos estudantes. E muito interessante que a pesquisa vem mostrando ano após ano, a gente aplica sempre no final do ano, com aqueles alunos que estão saindo, demonstra que o nosso esforço realmente tem impacto na vida dos estudantes. E é muito bom ver isso, que a gente oferece o diploma de gente boa e realmente a gente tem feito um trabalho para esse desenvolvimento. Irmão, nesse sentido da pergunta, nessa resposta anterior que o senhor traz para a gente, os nossos alunos são carinhosamente chamados de filhos da PUC, aliás, se intitulam filhos da PUC. Como o senhor acredita que a instituição tenta fornecer esse acolhimento, tanto esse aconchego para os nossos estudantes chegarem nessa nomenclatura própria aí? Deixa eu contar uma história de quando eu cheguei aqui, eu ouvia os alunos dizendo, somos filhos da PUC. E eu fiquei meio, vou dizer assim, eu não conhecia totalmente... Será que isso é bom ou ruim? Será que isso é bom ou ruim? É bem isso mesmo. E foi feito um vídeo por ocasião dos 60 anos da universidade, que era como se fosse a própria PUC se colocando. E quando apresentamos esse vídeo, eu não tinha essa pergunta, né? Filhos da PUC, será que eles gostam ou será que eles não gostam? E a gente apresentou para os movimentos estudantis, CEAS e DCE. E aí eu fiz a pergunta para eles, vocês acham interessante que o vídeo termine assim, filhos da PUC? E todos eles muito veementemente, né? Claro, irmão, a gente tem maior orgulho disso, né? Eu achava que não, eu achava que era uma brincadeira por conta da questão sonora. Mas aí eu vim entender realmente que os estudantes da universidade têm muito orgulho de se dizerem filhos da PUC. Isso é um orgulho para a universidade pelo trabalho que ela faz de vínculo, de engajamento. Eu acho que os estudantes percebem exatamente que há algo muito genuíno e forte no nosso vínculo que estabelecemos com eles, né? A gente quer realmente que eles tenham sucesso. A gente quer realmente que eles tenham êxito ao longo da vida. Quando a gente termina a formatura, eu tenho muito orgulho de dizer, olha, meus parabéns, né? Deus te abençoe, que você tenha muito êxito. E eles percebem isso ao longo da história deles aqui na universidade. E realmente dizer-se filho da PUC é um orgulho. Eu vou contribuir então com essa fala, porque eu também sou filha da PUC e tenho muito orgulho aí. Trabalhei, né? Comecei, fiz a graduação aqui e depois continuei trabalhando na instituição. Então, é um adjetivo aí que a gente gosta de carregar. E para finalizar então, irmão, nossa entrevista, a minha pergunta é sobre quando a PUC recebeu do Vaticano o título de Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É uma condição que é diferenciada, é uma condição que é especial. E eu gostaria de saber como o senhor avalia esse equilíbrio da instituição entre a fé e o conhecimento, sendo que nós somos uma instituição que é uma pontifícia universidade católica. Pois é. Foi em 1985, né? E eu posso comentar aqui o que dizia o irmão Clemente quando a PUC recebeu o título de pontifícia. É realmente motivo de orgulho para a universidade pelas respostas que a universidade tinha dado até aquele momento e vem dando na sua missão como universidade marcada por essa identidade católica, por essa identidade pontifícia, por esse compromisso de transformar o evangelho na vida, no dia a dia, no cotidiano das nossas relações. A universidade tem sido, ao longo de sua história, sempre uma universidade propositiva dessa identidade que a determina. Você, agora, mais recentemente, nós somos convidados para fazer parte pelo Dicastério da Cultura e Educação, Dicastério muito importante na organização do Vaticano, para que a gente faça parte de um hall de 11 universidades que promove o Pacto Educativo Global, esse pacto que o Papa Francisco tem colocado e tem convidado as instituições sociais para fazerem parte, para a gente fazer ressurgir a importância da educação no mundo. E a nossa universidade, com uma resposta daquilo que ela vem fazendo, foi convidada. Veja só, o Dicastério percebeu tudo o que a gente vinha fazendo para ser essa universidade que responde a esse convite do Papa. O Dicastério olha para nós e nós somos a única universidade brasileira a fazer parte de 11 universidades no mundo. São três na América Latina, as outras na Europa, África, Ásia e América do Norte. É um privilégio e também um desafio. É uma responsabilidade. É um privilégio porque foi um reconhecimento que chegou até nós pelo trabalho, pelas nossas respostas. mas também uma responsabilidade para a gente continuar honrando esse nome de Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A gente tem tanto orgulho de repetir Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E que seja isso realmente uma disposição de viver de acordo com essa nossa identidade. Irmão, muito obrigada por essa entrevista. Muito bom conhecer mais um pouco da PUC do Paraná, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pelos seus olhos. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço. Esse episódio do podcast Histórias que a PUC Conta foi gravado por mim, Suiane Tolentino de Souza, produzido, gravado e editado pela Pixel, produtora da Escola de Belas Artes da PUC Paraná. Essa série de podcasts conta com mais alguns episódios que você também pode ouvir. Você ouviu o podcast Histórias que a PUC Conta. Esse é um podcast produzido pela PUC Paraná e realizado pela Pixel, uma produtora da Escola de Belas Artes em parceria com o curso de jornalismo. PUC Paraná, 65 anos. PUC Paraná, 65 anos.